Mário, o que você acha da Comissão Atlética Brasileira? A Comissão Atlética Brasileira é uma das mais rígidas do mundo. Ela foi criada com a ajuda do UFC mesmo, então ela é uma das mais rigorosas e corretas do mundo. É uma comissão que você pode confiar. Lógico que toda comissão tem as suas panelas, mas é uma comissão ótima. E com relação ao esporte MMA, ele chegou em um patamar máximo? Ele tende a crescer mais? Como é que está isso, segundo a sua visão? Minha visão pessoal, tá? Eu acho que eu vivi o glamour do UFC, do MMA. Não vai existir mais esses 15, 20 anos atrás, onde foi o glamour, não existe mais. Porque virou boxing hoje. Todo fim de semana, tem fim de semana que eu não consigo assistir, eu não sei quem está lutando. Depende, né? Hoje virou massa. Tem muito mais gente assistindo, mas tem muito menos gente também conhecendo, né? Porque às vezes as pessoas assistem esporadicamente. Mas eu acho que o glamour do UFC passou. Mas continua crescendo, né? Como esporte, como eventos. Estão crescendo vários outros eventos aí ao lado. Mas aquela festa, aquela coisa que era um pouco mais privada, acabou. Eu entendo o que você está falando e concordo 100%. Eu até acrescentaria assim, por exemplo, a minha esposa, nessa época que você está falando, ela via as lutas também. Ela até sabia quem eram os caras. Hoje, ela já não gosta de luta, ela nunca gostou, mas nessa época ela via. Então, eu acho que hoje ficou o nicho, né? Aquele nicho. É. O resto, aquela galera, né, Fábio, que... Que não assistia a luta, mas assistia aquela luta porque... É, né? Tava toda aquela mídia, toda aquela... É, é verdade. Eu acho que passou. Eu vivi o auge. 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 Obrigado.